Eu vou passar o videozinho aqui da remoção, é um vídeo bem rapidinho, se vocês quiserem eu repito ele aqui, é a retirada de só uma faixa, mas para vocês conseguirem ver. Vocês vão conseguir visualizar nessa faixinha de remoção que eu vou aplicar o removedor específico, ele é um removedor específico para fita adesiva, para ser usado em mega ré adesivo. Então, pelo amor de Deus, vocês vão ver aí um monte de gente louca na internet dizendo que você pode tirar com isso, com isso, com isso, usem sempre produtos específicos, por favor, tá bom? Tanto a fita adesiva, quanto o removedor, quando ele é específico para ser usado no cabelo, para ser usado em couro cabeludo, eles são antialérgicos, então você não vai correr o risco de ter um problema de alergia na cliente, tá? Deixa eu colocar aqui, porque a gente já vai em 20 minutos de live, eu converso, né? Vocês já gostam também? Deixa eu soltar aqui. Vou achar aqui primeiro o videozinho de remoção. Essa remoção, só para vocês entenderem, ela é a remoção de uma faixa do meu cabelo, tá? E o crescimento dessa faixinha, vocês vão ver que está tipo um dedinho crescido, é um crescimento de um mês, tá? Eu me incomodo com esse dedinho, tá, gente? Tem cliente que fica três meses e não se incomoda. Eu gosto sempre de fazer a manutenção, porque eu gosto do mega ré sempre bem rente. Então, vamos lá que eu vou soltar aqui para vocês conseguirem ver. Todo mundo que está aqui conversando agora no chat, para um pouco e preste atenção no vídeo, porque são poucas vezes que vocês conseguem ver uma remoção, assim, com tanto detalhe. Vocês vão ver que primeiro eu aplico, né? Eu não, é minha assistente que está aplicando. Eu estou sentada, eu sou a cliente nesse vídeo. Mas vocês vão ver que eu aplico o produto, vou abrindo a faixinha. Vocês viram na live de aplicação que a faixinha, ela é aplicada assim, um sanduíchezinho, né? Então, o que a gente tem que fazer na remoção é abrir essa faixinha. Vou tirando o cabelo de dentro da faixinha. E depois, quando a gente tira a faixa, vai ter um resíduozinho de cola, que é normal. Aí você aplica o removedor, retira o resíduo. Vocês vão ver todo esse processo. Eu estou só explicando para vocês saberem o que é que estão vendo, tá? O cabelo oleoso pode usar, o mega pode sim. O meu cabelo, gente, é super oleoso. Super. Meu cabelo, eu lavo, eu lavei hoje. Depois de amanhã, ele já está péssimo. Amanhã, ele já está oleoso. Eu sou a cliente, assim, eu sou a cliente mais difícil. Alina, quantas vezes a cliente pode lavar o cabelo depois que o mega-ré for aplicado? Gente, eu já falei para vocês que essa técnica, a minha técnica, eu não coloco nenhuma restrição para cliente, tá? Tem cliente que gosta de lavar o cabelo todo dia, não tem problema. Qual é a regra, tá? Isso é regra. Quando a gente faz a aplicação, ela tem que ficar dois dias sem lavar. Eu peço para ela ficar 48 horas sem lavar. Porque ali a colinha vai fazer a cura certinha, aí não sai de jeito nenhum, tá? Depois ela pode lavar quantas vezes ela quiser. Eu recomendo que a cliente use ou que a cliente lave duas vezes na semana ou três vezes na semana. Mas se a cliente quiser lavar todo dia, não sou eu que vou impedir. O que você precisa dizer para a sua cliente é que quando ela lava todo dia, pode ser que o mega-ré dure menos, porque a lavagem, né? O movimento, a lavagem, a secagem, pode ser que faça ele descer mais rápido. Mas geralmente isso não impacta não, tá, gente? As minhas clientes fazem academia, treinam todo dia, transpiram todo dia, tem que lavar e não tem problema nenhum. Viu? O meu também é oleoso. Ivone, o meu cabelo é super oleoso. Super, eu lavei hoje. Hoje ele tá uma beleza. Amanhã ele já tá pedindo socorro. E o meu cabelo não funciona, esses shampoos a seco, né? Porque fica mais pesado, eu acho. Mas tem cliente que usa, que gosta também. Ah, uma coisa importante antes de compartilhar isso aqui com vocês. O que eu não deixo a cliente fazer, é ela passar, tipo, uma semana sem lavar. Lembra que eu falei para vocês que o removedor, ele tem uma basezinha oleosa lá dentro? Isso significa que o óleo em excesso abre a faixa com facilidade. Então, se o cabelo ficar banhado de oleosidade, corre o risco da faixinha abrir e de descer mais rápido. Então, por favor, não deixe a sua cliente ficar oito dias sem lavar, não. Pelo amor de Deus. Eu sei que hoje em dia as pessoas não fazem mais isso, até por uma questão de higiene, né, gente? Mas é importante que vocês saibam para orientar a cliente de vocês. Deixa eu soltar aqui, vou soltar uma vez e vou explicando, tá? Ó, aqui é uma faixinha bem aqui na altura da minha orelha. Se vocês visualizarem aí, tá um crescimento de menos de um dedinho. Então, nesse ponto aí, gente, não precisa fazer manutenção não, tá? A manutenção é feita quando ela está afastada do mega ré de dois a três dedos, tá? Prestem atenção, tá? É bem rapidinho. Vou dar o play. Aí, na mão da minha assistente, está o removedor. Ela está borrifando e abrindo. Borrifando e abrindo. Olha a praticidade. Borrifando e abrindo. Quando a gente vai abrindo, já vai retirando aquela transparência da aplicação que vocês já viram. Então, olha a praticidade. Então, olha a praticidade. É só borrifar e abrir. Não tem tração, não tem repuxão, não tem nada. Borrifando e abrindo. Estão acompanhando, né? E vai tirando o cabelo de dentro da faixa. Borrifa, abre a faixinha e vai retirando o cabelo. É muito prático, gente. A remoção é tão prática quanto a aplicação, tá? Vocês estão vendo que está ficando um resíduo de colinha ali. Já, já vocês vão ver como é que eu tiro. Borrifa e abre, borrifa e abre, borrifa e abre. É isso que acontece, tá? É super fácil de tirar. Pronto, tirou com cuidado. Vocês estão vendo? Segurando o cabelo, sem puxar, sem nada. Aí ficou um resíduo de colinha. Estão vendo? Aí agora a gente volta com o removedor. Molha bastante. E agora o pulo do gato. Olha a dica. Pente fino. O mais fino que vocês encontrarem. Qual é o pente mais fino que existe? É o pentezinho de piolho. Essa é a dica master. Que vai tirar todo o resíduo da cola. Tá vendo? Borrifa, vai tirando. Borrifa e vai tirando. Com cuidado. Vocês estão vendo que minha assistente faz esse movimento assim, né? É pra soltar o resíduozinho da cola. Prestem atenção que o meu cabelo se mantém intacto ali. Vocês estão vendo? Não cai, não parte. Não acontece nada. Eu vou aproximar a câmera pra vocês verem a integridade do fio que tá ali. Remove, vai fazendo esse movimento até tirar todo o resíduo. A profissional que não faz isso, que faz a aplicação sem fazer essa limpeza, é por isso que o mega recai. É por isso que vocês ficam vendo aí todo mundo dizer que fita adesiva cai. É quando não limpa direito. Ó, olhem que minha assistente vai segurar o cabelo aí pra vocês verem que minha raiz tá intacta. Limpa e intacta. Estão vendo? Saiu todo o resíduo. Perfeita, sem cair, sem danificar, sem nada. Nadinha. Aí, depois que tira, você tira todo o cabelo. Eu fiz essa filmagem filmando só uma telinha. Você tira todas as telinhas que... Todas as faixinhas que você aplicar. Aí, o cabelo vai tá com o removedor. Tá bom? Então, você vai pro lavatório. Ou se você atender em casa, eu recomendo que você tenha pelo menos um lavatório portátil. Que você consegue carregar ele. Ou você consegue colocar ele em um cantinho da sua casa. Pra você que vai atender em casa ou vai atender em domicílio. Tá? Aí, você vai pro lavatório. E lava aquele cabelo com shampoo de limpeza profunda. Tá? Pra tirar bem. Tá? Entenderam?